Eu também gosto Acho que ele é absurdo também Ah não é mesmo Pra trás é alguém Com uma caixinha Olha ele pra trás Eu vejo Ah não é mesmo Ataque a nossa Sai pra Caralho Caralho bicho agachado aqui Eu achei que era um de nós viu Tava dando a nossa nossa bem na stealth Tá todo mundo junto Eu olhei pra trás Tava a Peppa vindo abaixada E tá atrás do peixe E a Peppa trazer nós Caralho Ela tá abaixada Eu tô abaixada atrás dela Para de correr Meu Deus Aquele troço ali na frente Ai meu Como é que ela me viu meu Caralho o bicho andava abaixado junto com nós Vos velhos Ele tao Obrigado.